E aí meu querido, tudo bem? Aqui é o Patife, seja muito bem-vindo a mais um vídeo Se você é novo aqui no canal, se inscreve pra muito mais vídeos como esse Não se esquece de deixar o seu like e um comentário bem maneiro Porque dá uma força que o YouTube, né? Ele sacaneca os gamers, então você é muito importante aí que ajude Que deixe seu comentário, seu like, se você gosta de conteúdo Esse vídeo aqui é o melhor dos momentos da minha live stream que rolou lá no Facebook Tá rolando live todo dia no Facebook, o link tá aí no topo da descrição Facebook.com.br Patife Games Entra lá e curte pra você receber as notificações Tá bom? As lives estão muito maneiras Não tem face, né? É muito fácil, é só clicar, curtir E ficar com esses momentos aí Só que ao vivo, vocês podem mandar comentário, interagir Eu mando salve, tá animal Então eu espero vocês lá, muito obrigado Um beijo e tchau Beleza Então não fez uma gripe me batendo, João Opa Caraca, quase me lasquei Morre, desgrama Tem cara aqui, tem um cara de 12 Tem que pegar o cara de 12 Tá aqui embaixo Se ele parar pra se curar, né? É aqui onde a gente faz ghost Isso mesmo, Nator Por aqui mesmo, né? Nossa, o mal... Aquele ali eu fui pentelho, mané O maluco numa janelinha eu dei 3 Aí ele foi pra outra janelinha Ele parecia estar fechadinho Aquele rapazinho ali Foi aqui, não foi? Ele tava aqui na janelinha? Eu tô imaginando a minha ponta janelinha Ih... Aí eu fui trollado, mané Aí eu não tava esperando My chief is real cliente Mas vamos fazer uma kill de my chiefs, né? Não consigo Só não pegou Nossa, eu mordei que agora eu tô uma moita plantada, tio Se liga Ele quebrou a árvore, olha Vai quebrar a árvore, olha Não quebrou a árvore Olha aquele ali, ele sabe jogar, hein, mano Ah, mano, na hora que eu vou... Agora lascou Agora lascou Lascou Pior que agora fudeu porque eu não tô vendo nada Agora eu não tô vendo nada Agora lascou porque eu não tô vendo nada Ah, não é possível, velho Morre, desgrama Lascou Nossa, lascou muito, velho Nossa, lascou muito Não Eu não tenho vida pra essa treta, velho Eu não consigo cair na torre Ih, vai dar Acho que vai dar, acho que vai dar, acho que vai dar Cai antes Cai Tem alguém comigo aqui? Tá em cima Beleza, eu peguei as coisas já Vambora, vamos só quebrar tudo aí Ok Não, não, não Eu morri, eu morri Peguei, peguei o cara aqui Tem o cara doze aqui, ó Aliás, vem, 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 vem Tá de doze, vem, no faxu Cara, eu tô sem arma Como você não pegou o doze do cara? Ali, a doze ali, ó No caminho ali, ó Não, a doze não, acho que é um rifle É uma sniper Vem, ó Uma sniper sem sniper Vem cá, vem cá Tem o cara aqui embaixo, no faxu Tá aqui embaixo, no faxu, o cara Pera aí, no faxu Não, 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 não Quase me matei, velho Ah, ele jogou a dança Desce aqui, desce aqui, não faxu Desce no faxu, eu tô dançando com o cara Eu tô sem arma Desce aqui, ele tá ali dançando, não Ah, mano, quanto de vida ele saiu, velho Nossa, velho Pera aí que o cara que te matou Não era do dele Noooossa Na moral, velho Eu quase senti a bombinha no maluco, velho Opa, tamo levando Lá do prédio, tô vendo Deitei ele lá, deitei ele lá, no faxu Você pegou o glube-glube lá? Peguei o glube-glube grandão Passado pra você Não, pode ficar, pode ficar Você tomou tirão também não Tá aí o maluco? Tá, tá aqui, mas ele fugiu Ele fugiu, velho Que raiva O amigo dele deve estar por aí Fica ligeiro Tô vendo Aqui, aqui, ó Morreu, morreu Morreu Olha, o cara ali, o cara ali Tomou Ah, sério que é que é outra dessas Nossa, dá muito pouco dano Aqui é outra de longe, velho E nem é que é outra É a desert Ó, tem cara no prédio aqui do lado Olha, olha, olha Opa, pera aí que eu entrei aqui Que isso? Que isso? Um gol no facso Não morre no facso Me salva no facso Cê entrei em cima do rato Rato só corre, mané Tô segurando, tô segurando Corre, nego Calma, nego Calma, nego Cadê o rato? Morreu Não Não, rato Mas nem começou Ele já morreu Ah, o cara aqui tá em cima Aqui, aqui, aqui Vai tomar bicho aí, hein Aí, ó Gama ele Boa, boa Já vamos A gente vai quitar pra jogar com o ratão Já vamos estragar o jogo dos caras pra eles cair de novo com nós Porque isso aqui são pulga de bunda Vambora, eu fecho Que horas? Tá de boa aí? São pau Matei aqui Matei aqui, um Tem cara aqui Desculpa, deixa o próximo Não, 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 relaxa Foi automático Vai, brilha, garoto Vai ter mais vindo, ó Mais vindo ali, ó Arranquei o shield dele já Arranquei o shield Cuidado, rato Salva o rato Salva, me salva, me salva Tô tomando o cu Puta Deitei, deitei ele Pode salvar ele, pode salvar o rato Salva eu, salva eu Salva eu É só dar um tiro, mano Porra, deu um tiro aqui, não foi não Ele me matou Eu te dou um tiro nele Cadê o cara? Você tem que ver essa porra aí, ó É outro cara, mano Vai, rato, vai, rato Vamos pegar ele, vamos pegar ele, rato Vamos pegar ele, rato Vem, vem, vem Vambora, vou secar, vou secar, vou secar Pô, tô atrás de seis Um deles tá no chão já aqui Vocês tem mais Que susto da porra, mané Tá morto, tá morto, tá morto Ó, aqui, aqui, aqui Na casa, na casa Vocês abriam a porta na casa? Porra, porra Porra, porra Tá ali, tá ali Tá na porra É aqui do lado também É aqui do lado, é aqui do lado Cadê o rato, cadê o rato, cadê o rato Cadê o rato, cadê o rato? Eu tô atrás do sofá Não Não Meu Deus do céu, velho Por que que os caras escolhem o rato de alvo, mano? Também não tem Nossa, o cara ainda subiu um cortátil, mano Ih, caramba, os caras me prenderam aqui Eu só queria, pois é, né? Bora Tá acabando com o squad deles aqui, mano Ó, louco Botou lá, entra no grupo oficial do mapa morre Cê não quer botar as montagens que estão lá Que a gente não tropeza a mostrar aqui Deitei um aqui e tô correndo Porque senão eu vou morrer É, pegou em tu? Tô, tem um squad no NNII Eu não vi ainda Tudo bem não Tão correndo pra cidade, ó Tem um aqui, ó Eu tô aí do meu lado Galera, eu acertei rein Eu acertei, eu acertei no fax Bota uma pressão na fax Aqui galera, atrás ali, ó Deitou, vambora Cadê, cadê? Cê é um que eu tava bem perto da cidade Do lado de vocês, do lado de vocês, do lado de vocês, hein Tem um cara ali, tem um cara ali Opa É isso que eu tô falando pra você É isso que eu tô falando pra você Tem outro ali Pega, 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 pega Deitei isso aqui Finalizado, vambora Correu, explodiu, tá na direção do rato Boa, rata A guerra tá bochuda, rapaz Não é rapariga do açude não, porra Cai no fax, aqui lascou muito, velho Deitei um Boa, matou ali, a granada matou Boa Deitei mais uma, caí Tem dois aqui em cima de mim no fax, um no chão Vai no fax, vai no fax Eu morri no fax, eu mosquei, mano 50 de dano nele Tem outro aqui, tem outro aqui pro final da casa Caiu Boa Eita, dois caídos Como, como dois dois caídos A gente tá duplo, porra Aqui, aqui Matei, matei, matei Matei, matei Caiu fedendo Olha, olha, olha O cara ali não tá ligado Na cama da casa Sério? Horrível, horrível, horrível Tá morto Só lutei a ele e vambora Horrível mesmo Ó, tem cara aqui Nossa, aqui é o shield dele, velho Derrubei O caminho dele tá lá Tá aqui ó, tá aqui perto, boa Derrubei meu amigo Burro, cara Tá morto também Boa Tá ouvindo? Tá rolando um chique Aqui na nossa frente Ó, ó, pra cima Tá na frente, ó Ah, tá tirando no airdrop Deixa ele continuar tirando Olha que bobão, olha que bobão Olha que bobão E agora tá embaixo do airdrop Mas não, o airdrop vai cair Ele tá ali, ó Tá ali, hein Tão mortíssimos, mané Respeita Vambora Deitei um aqui Lascou Oi Ai, ai Morri Morri, velho Eu não acredito que eu morri, não, Fax Eu morri, velho Nossa, eu entreguei a paçoca, velho Eu tava distraído Oh, meu Deus